Fala pessoal, sou o Bob Marques, nesse vídeo eu vou trazer pra vocês então a gente evoluindo os dois últimos pokémons que eu tenho aqui da minha lista. Vocês podem ver ali que o meu look egg já tá no finalzinho, porque eu tô pra fazer as últimas evoluções. Eu vou fazer então agora o meu Dragonite e no próximo vídeo eu faço a minha mágica harpa virar o Guiarados. Então, bora lá, vamos fazer... é, a mágica harpa tá aqui primeiro, vamos fazer... peraí, peraí cara, peraí, 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 talvez não fiz caca que não soltei. Não, tá aqui meu Dragonite bonitão, meu Dragonair. Vamos fazer então evoluí-lo os 100 candies, vamos pro espaço. Vamos torcer pra ele vir pelo menos de 2.000, cara, 2.200. Se ele vir um de 2.200 e eu der Powered Up e der pra ele chegar até 3.000, melhor ainda, mas vamos torcer aí, cara. Olha, bonitão, bonitão. Vamos torcer aí pra, meu, 2.200, acima de 2.200, vamos lá no filho. Eu não tinha ele ainda na minha Poké X. Olha os raros aparecendo ali, você viu o mil, que massa. 2.011, beleza. Eu acho que ele chega até uns 2.500, né, porque aqui já tá quase perto do fim. Vamos dar um Powered Up aqui nele, beleza. Tomando cuidado pra quando chegar num outro Pokémon, que também tem um Lego parecido com dele, ele pode acabar trocando, né. Vamos ver aqui, ó. Peraí, vamos sair, Dragonair. Voltamos, 1.109, dá mais um Powered Up. Beleza, 1.159, mais um. 2.200, eu guardei meus Powered Up, meu Stardust, meu Stardust exclusivamente pra fazer isso com ele. Vamos ver aí até quanto a gente vai conseguir aqui. Agora também o problema é as Candies. Pra fazer mais um Overs. Ah, preciso de uma Sandie. Olha, 2.400, hein. Caraca, chegamos até numa quantidade bacana aí. Pessoal, então essa foi a evolução do Dragonair, do Dratini pro Dragonair, do Dragonair pro Dragonite. Quem gostou do vídeo, deixa aquele gostei, comenta, compartilha. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí pra ajudar a gente a crescer cada vez mais. Então, a gente virou um Dragonite e um Azinho aqui, porque ele é bom pra ataque. Vamos dar uma olhadinha aqui rapidão na nossa Pokédex. Estamos com 124 Pokémons. Até a próxima. Até a próxima.